E falando ainda sobre essa reoneração dos combustíveis, um tema sensível, porque deve causar aumento nos preços, consequentemente, a inflação ao longo do ano. Segundo a Abicom, Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, a volta dos tributos vai fazer com que a gasolina suba R$ 0,69 por litro e o etanol R$ 0,24 por litro. Só lembrando que esse cálculo não leva em consideração mudanças na política de preço. Por isso, esse aumento pode ser diferente um pouquinho para mais ou um pouquinho para menos. Teoricamente, para menos, caso haja, claro, essa utilização do colchão, falado pelo ministro Fernando Haddad, aí mudando a política de preço da Petrobras ou mudando o preço praticado pela Petrobras nas refinarias, acontece essa mudança também no impacto no combustível, na gasolina.